A artista Lili Brasileiro está com uma novíssima exposição nessa aula, em cartaz na Estação Cabo Branco e João Pessoa. E o Diversidade foi a abertura da exposição ontem, que tem como tema As Deusas Gregas. São diferentes linguagens para retratar mulheres reconhecidas por suas virtudes. Na sua nova exposição, a artista plástica Lili Brasileiro apresenta As Deusas Gregas. Eu retratei na linguagem do meu cotidiano. Eu usei o acrílico sobre tela, usei a pintura em porcelana, em cerâmica também, cerâmica dos pequenininhos, e tive a loucura de fazer 50 guarda-sóis, 50 sombrinhas que eu pintei. Eles representam as deusas no Olimpo. Na instalação feita com sombrinhas, a representação das deusas gregas no Olimpo. No painel com seis grandes figuras, pintadas em acrílico sobre tela, algumas dessas mulheres e suas características. Cada um é um pouquinho da nossa própria personalidade. A personalidade feminina é formada de Hera, de Afrodite, de Héstia, de todas essas deusas que têm esse lado que marca a nossa personalidade. Hera é a rainha das deusas. Ela representa aquela mulher que é casada com a rainha, que é casada com a esposa, que é casada com Zeus. E morava lá no Olimpo, então ela defende sempre o casamento. Apesar das traições de Zeus, apesar de todas as coisas erradas que ele fazia, mas ela estava sempre defendendo ele, tentando se defender principalmente do casamento dela. A Afrodite, ela representa a nossa sexualidade, é a deusa do amor e da sexualidade. Ela é aquilo que é a sexualidade que está presente em toda mulher, mas em uns é mais desenvolvida do que em outros. Ao apresentá-las na exposição e retratar suas qualidades, a artista plástica traça um paralelo das deusas da Grécia Antiga com as mulheres da atualidade. As deusas, elas antes de tudo somos nós, são mais humanas às vezes do que nós. Elas estão presentes na nossa vida o tempo todo, elas estão dentro do nosso psique, elas estão como se fazessem parte do nosso DNA. Ele vem trabalhando um tema que é muito recorrente na arte contemporânea, a questão da mitologia grega, de certa forma. E ela vem aprimorando isso há uns anos atrás, mais precisamente o ano passado, depois da sua visita à Grécia, trazendo isso para o panorama da imagem da mulher, a figura feminina que hoje vem sendo tão discutida. A escolha pela temática é resultado de uma pesquisa que Lili desenvolve ao longo dos anos sobre mitologia grega. O primeiro experimento plástico sobre o tema foram às telas os 12 trabalhos de Hércules. A mitologia, ela mexe com o imaginário de todo mundo. São mitos, são heróis, são todas essas coisas que estão dentro do lúdico, daquilo que eu estudo dentro da arte-terapia. A exposição Deusas Gregas fica em cartaz na Estação Cabo Branco, no bairro do Altiplama, em João Pessoa, até o dia 4 de outubro, podendo ser visitada de terça a domingo. Convido a todos que venham a entrar no universo feminino através das deusas gregas. Elas vão estar aqui para recepcionar todos vocês. Música 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 Música